E aí galera que acompanha a grande a fala esse ao hoje a gente vai passar para vocês cinco alimentos que ajudam a aumentar a produção de ovos Você que está precisando aí que suas galinhas aumentem a produção, suas galinhas estão botando pouco ovo Vou estar instruindo para vocês cinco alimentos aí que ajudam a estimular as galinhas Você pode estar adicionando em sua ração e também você pode estar oferecendo simplesmente esses alimentos fora da suplementação da ração E também vai ajudar a levantar, a aumentar aí a produção de ovos das suas aves Isso é muito interessante porque suas galinhas precisam tanto de produzir ovos para a reprodução dela mesmo Falar em produção aí, o galo fazendo seu papel, não é isso? Produção Então se ela não consegue botar muito ovos, ela não vai ter uma ótima produção de pintinhos A geração das galinhas vão ficar mais atrasada E também para você que a gente trabalha com produção de ovos para consumo, vai precisar para vender Na verdade em todas as formas você precisa que suas galinhas estejam com uma boa produção de ovos Que é isso que traz a rentabilidade aí na criação, na grande Também no final tem um bônus aí que eu vou estar passando para vocês sobre um produto Você pode também estar aí oferecendo para elas que faz com que elas comecem a colocar muito mais ovos Então o vídeo de hoje está muito bacana, fica até o final que tem muita dica boa para você Vem com a gente! O primeiro alimento da nossa lista é a semente de abóbora Isso mesmo, a semente de abóbora é um alimento natural, rico em nutrientes essenciais para a saúde das galinhas Que podem ajudar no aumento da produção de ovos As propriedades nutricionais presentes nessa semente fazem dela uma excelente fonte de proteínas, fibras, vitaminas e minerais Que são importantes para o bom funcionamento do organismo das galinhas O zinco presente na semente de abóbora é fundamental para a produção de ovos nas galinhas Pois ajuda a regular a produção hormonal e consequentemente aumentar a produção de ovos A alta concentração de ácido linoleico também é um fator importante Pois atua na saúde reprodutiva das aves e influencia positivamente na produção de ovos Para você aí que costuma fazer a abóbora para estar servindo no almoço Não joga mais as sementes fora Guarda para reaproveitar na alimentação das galinhas Que vai ajudar muito na produção de ovos Vamos para o nosso segundo alimento aí Ótimo para aumentar a produção de ovos das galinhas E o outro alimento aí que é muito usado também é o farelo de trigo Ele é um alimento muito utilizado na alimentação de galinhas poedeiras Devido a seus inúmeros benefícios para a produção de ovos Rico em nutrientes, essa fonte de alimento contribui para o aumento da produção de ovos Além de manter a saúde e o bem estar das aves O farelo de trigo é rico em proteínas, aminoácidos, vitamina B E é o elemento fundamental para a construção e manutenção da massa muscular e saúde das aves Que é o fundamento para o aumento da produção de ovos Além disso, o farelo de trigo é uma fonte de fibras que ajudam a digestão das aves E a regulamentar a produção hormonal essencial em uma produção de ovos de qualidade e em alta quantidade Lembrando que o farelo de trigo é facilmente encontrado em casas agrícolas Outro alimento bastante usado aí para aumentar a produção de ovos É a semente de girassol Que é um alimento muito benéfico para as galinhas poedeiras Pois possui uma série de nutrientes que ajudam na produção de ovos Essas sementes são uma excelente fonte de proteínas, fibras, vitaminas e minerais Que são essenciais, como a gente já sabe Ela tem um alto teor presente de proteínas, logicamente Ela ajuda a promover uma produção de ovos nas galinhas Pois fornece nutrientes importantes que são usados para a formação dos óvulos Óvulos e ovos também Mas no caso a semente aqui de girassol Ela também ajuda no caso da produção de pintinhos Que ela ajuda muito na formação de óvulos Então isso vai também ajudar que as aves comecem a produção melhor de pintinhos Comecem a nascer mais pintinhos As fibras presentes também na semente de girassol Atuam como probióticos Auxiliando na saúde intestinal das aves Isso ajuda bastante a levantar o sistema imunológico da ave Fazendo com que o sistema imunológico esteja alto A galinha fica livre de ficar adoecendo com frequência E isso também faz com que aumente a produção de ovos das aves Mas a semente de girassol não só tem isso Mas ela é riquíssima em muitas vitaminas Veja algumas delas Vitamina A, vitamina B e vitamina E presentes na semente de girassol São importantes para a saúde geral das aves Mas além disso, a semente de girassol é uma fonte natural de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 Que possui uma série de benefícios para a saúde das aves Incluindo a redução da inflamação e a melhora da imunidade Fatores que influenciam positivamente, como eu falei, na alta produção de ovos Outro alimento riquíssimo e que ajuda as galinhas a aumentar a produção É uma planta chamada de alfafa Ela é um alimento extremamente benéfico para as galinhas poedeiras Pois ela é uma excelente fonte de nutrientes Que ajudam a manter as aves mais saudáveis e aumentar a produção de ovos Vale se lembrar que a alfafa é facilmente produzida Você pode produzir em sua casa com pequenas bandejas Coloca as sementinhas de alfafa e em pouco tempo você já tem aí várias plantinhas de alfafa Para estar servindo as galinhas A presença de vitaminas do complexo B na alfafa é o ator que torna essa planta tão benéfica para as aves As vitaminas do complexo B são importantes para a regulamentação do sistema nervoso das aves O que isso significa? As aves vão ficar mais tranquilas sem muito estresse Vocês sabem que quando uma ave está estressada Ela diminui a sua postura Então essa alfafa regula esse sistema nervoso da ave Para que ela fique uma ave tranquila e haja normalmente Fazendo com que isso aumente a produção sim dos ovos E quando a gente fala complexo B É o complexo inteiro B1, B2, B3, B4, B5 Esse é o complexo que tem nessa planta Então é uma planta maravilhosa que você pode servir para as suas aves Que vai ter muito benefício E principalmente esse aí Que é uma das coisas que sempre afeta as galinhas É o estresse E que isso causa uma galinha ficar bicando a outra Arrancando as penas Sirva essa maravilhosa planta E você vai ver aí os benefícios Outro alimento muito benéfico também Que é o quinto No caso agora E o último É a aveia É facilmente também encontrado Você pode estar encontrando em supermercados Padaria é fácil Fácil, fácil de estar encontrando aí a aveia É um alimento bem nutritivo E pode ser benéfico para as galinhas poideiras Ajudando-as a produzir mais ovos A aveia é rica em proteínas vegetais Fibras, vitaminas e minerais Tornando-as uma excelente adição para a dieta das galinhas A proteína da aveia é um nutriente importante Que pode ajudar as galinhas poideiras na produção de ovos saudáveis A aveia contém todos os aminoácidos essenciais Que as galinhas precisam para produzir ovos de alta qualidade Além disso, a aveia é uma rica fonte de vitaminas do complexo B Que eu já expliquei para vocês A aveia também é rica em complexo B A aveia também ajuda a reduzir o colesterol no sangue E regular o açúcar no sangue E aumentar a saúde digestiva Para as galinhas, esses benefícios das fibras solúveis Podem ajudar no estresse também E na saúde intestinal Mantendo o equilíbrio hormonal necessário Para uma boa produção de ovos Além disso, a aveia contém minerais como ferro, cálcio Que é importantíssimo para as galinhas que botam ovos Zinco e magnésios Que são benéficos para o organismo das aves Esses nutrientes apoiam o sistema imunológico Mantendo as galinhas saudáveis E reduzindo o risco de doenças Essas doenças podem afetar a produção de ovos Por isso, a aveia é tão valiosa na dieta de galinhas poedeiras E como prometido, vou falar para vocês aqui Um produto Você pode estar também aí Se você não quiser servir esses outros aí Como às vezes dá um pouco mais de trabalho Você pode estar simplesmente comprando esse produto Você pode verificar se tem em sua cidade Nas casas agrícolas Mas também vou deixar um link aqui embaixo Para você comprar esse produto Eu achei barato É um quilo do produto Vai estar o link aqui embaixo Vocês aqui na descrição do vídeo Vou deixar, vou ver se eu fixo também Nos comentários aí esse link Você pode clicar e ir lá E estar analisando para você comprar também isso aí O aminoaves O que é isso? Ele é simplesmente um suplemento Ele é para todas as idades da ave Fase de crescimento Pintinho Aves adultas Aves em postura Ele tem muito aditivo de produtos que ajudam a promover um bom desenvolvimento das suas aves Ele tem o probiótico Um aditivo probiótico que ajuda bastante as aves Tem fonte de cálcio Vou falar um pouco aqui Sobre os benefícios do produto Ele tem defesas orgânicas Estimula o micro-organismo que digerem as fibras Aumenta o ganho de peso No caso de aves para corte Aumenta a produtividade de qualidade de ovos E produção de ovos No caso de pintinhos Ele aumenta o crescimento uniforme dos pintinhos Diminui o efeito negativo do estresse Previne a anemia Diminui deformações neonatais Diminui fraturas das aves Acelera o processo de cicatrização de ferimentos Aumenta o nível reprodutivo E é um produto ecologicamente correto Segundo eles Então eu passei aqui tudo Segundo o que o fabricante fornece para a gente O modo de usar que eles fornecem É fornecer uma dose individual De uma grama por dia por ave Cada ave ela vai consumir aí Dentro da ração Uma grama por dia Você pode estar servindo individual Ou se você for fazer uma grande quantidade Para cada uma tonelada de ração Você vai colocar 3 quilos desse suplemento Então tá aí Se você está querendo uma solução mais rápida Então esse suplemento aí Pode estar te ajudando Não custa nada conferir Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Vai lá, confere preço Confere tudo direitinho Lá o fabricante vai te fornecer Mais informações sobre o produto E aí você analisa Se dá para você ou não Então nosso vídeo de hoje foi esse Espero que eu tenha te ajudado Até o nosso próximo vídeo Fiquem todos com Deus Música 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 Legenda Adriana Zanotto